O pallet é uma peça-chave para quem quer alinhar estilo e simplicidade na decoração. Além de ser versátil e multifuncional, possibilita inúmeras composições de acordo com a montagem e utilização. Está começando mais um Dicas da LolaFa, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração. E já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos como este. Realce seu corredor com um piso elevado de pallet e preencha o ambiente com plantas e uma bela rede para um momento de descanso e tranquilidade. Nessa sala temos uma parede de tijolos que recebe um sofá-cama de pallet cheio de almofadas. Que tal um balanço diferente no quintal de casa? Super divertido para a criançada passar um tempo e desfrutar de bons momentos. Essa sala de estar é composta de uma mesa de centro feita de pallet, pintada de amarelo. Isso deixou o ambiente mais alegre e colorido. Substitua o sofá tradicional por um tablado de pallet e almofadas. A decoração aqui ficou espetacular. Temos aqui uma sala com parede de tijolos, quadros decorativos e um centro de mesa de pallet com rodinhas, que leva flexibilidade ao ambiente. Nesse quarto, a cama de pallet fez toda a diferença para uma decoração simples, recebendo um pequeno toque rústico devido à madeira. A mesa de centro de pallet foi pintada de branco e mantida em uma altura baixa, para não atrapalhar o visual. Você pode montar um jardim zen de forma simples. Na parede, pendure as plantas sobre o pallet. Adicione no chão sofás confortáveis para relaxar. Até mesmo o restaurante pode ser bem decorado com mesas de pallet e puffs. Fica um ambiente agradável e descontraído. Note que as paredes também receberam seu toque de pallet. Confere a matéria completa lá no blog da Lola Fá, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá, ficou show! Ei, chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Lola Fá, fabricados em recorte eletrônico, o que os tornam hiper elegantes. Cupão de desconto, mais link da loja, na descrição. LolaFá.com.br Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender. Faça uma maratona Lola Fá com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos.